Periferia das grandes cidades, palco das maltrades, refúgio, barco e enxerga de outros estados, que estão isolados, duas churras em São Paulo, quem olha de fora acha que ganha dinheiro em qualquer lugar, a qualquer hora não, é bem assim, olhe pra mim, são palavras que batem forte no seu coração, principalmente você se enquadra na questão, dezembro de 81 aconteceu a invasão, uma área vazia não tinha dono não, está constituída mais uma favela, no ano seguinte apareceu o primeiro tatuante, era o Celsinho, sempre elegante, cordões de ouro, camisa de seda, uma beleza, pra molecada, era o anjo da guarda, era o espelho, os quatro mãos seguiam a risca, todos os seus conselhos foram crescendo e a coisa foi mudando, primeiro fulgão, segundo xeréu, terceiro g3, quarto roubando, é difícil pra mim, contar isso assim, mas espero que se vade a sempre a quem está errado, ainda é tempo de voltar para o outro lado, a história de 4 humanos agora nós vamos contar, a história de 4 humanos agora nós vamos contar, quando o criança só pensava em ser bandido, a história de 4 humanos agora nós vamos contar, quando o criança só pensava em ser bandido, É Domingão, que maravilha, e a playboisada rodando de carro no bairro vizinho Curtindo outras minas, mas na favela a história é diferente, não tem piscina Pelo contrário, tem um boteco a cada esquina É o cenário ideal, pra mais uma chacina, caso rolê na favela É diversão para os otários guardados que estavam desplantando O cambo não parou em frente ao par, essa é a hora em que o filho chora, e a mãe não vê Já foram logo enquadrando o Celsinho, é meu vizinho, gritou um dos manos Então pula, cala a boca e se não vai longe Bem na ocasião, estava com cheio em cima, não tem de perdão Foi chamado pra sempre, na presença de crimes, sem saídas do peixe O mais velho devia ter, uns 13 anos, o tal Celsinho foi levado de quebrada Não muito longe, a uma quadra, nem bem saiu do par, e já ouviu os disparos Os calibres pesados, foi derrubado, o tal Celsinho já era Aquele momento, um juramento, foi feito alimismo na borda do banco Os quatro manos resolveram comprar, a boca dominado, no chão esticado Lama na cara, revolver na mão, pode crer, a coisa vai complicar Fulano que tiver de farga, nenhum vai sobrar A história de quatro manos, agora nós vamos contar A história de quatro manos, agora nós vamos contar Quando o criança sobe, sabe ser bandido A história de quatro manos, agora nós vamos contar Quando o criança sobe, sabe ser bandido Quatro mentes brilhantes, pra nada interessante Roubar e matar, se tornou uma constante Trocadiro com a polícia, era coisa normal, infelizmente Pra muita gente é difícil entender, mas tudo leva a crer Eu seja um pessimista de plantão, já deu pra perceber Que a nossa história não vai ter final feliz, face da morte O rap é isso aí, falar a verdade, somente a verdade Nada mais que a verdade, no mundo do crime Não, 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 existe piedade A essa altura, nossa forma já correu a cidade Pouca idade, muita felícia Ameaça viva, quem tiver com farda da polícia O camurão na favela, já não entra mais Os caribes pesados, agora do outro lado Metralhadora, armamento, não falta nem pra escolha O patrimônio se estendeu, cresceu Será que tudo isso realmente valeu? Agora estamos curtindo, se divertindo E aquela vaga lembrança de alguns anos em lindo O rano que matou o Celsinho, até hoje está vindo A história de quatro humanos, agora nós vamos contar A história de quatro humanos, agora nós vamos contar Quando o criança só pensava em ser bandido A história de quatro humanos, agora nós vamos contar A história de quatro humanos, agora nós vamos contar Quando o criança só pensava em ser bandido Talvez você nunca ouviu de ser Mas a polícia tem sua parte, tem seu bebê E nesse dia eles vieram buscar Um vai na frente a paisano pra combinar Qual vai lugar, reunião está marcado Uma quebrada na capra, dá medo de olhar Dá medo até de lembrar Quando a polícia chegou, já estavam lá Um baseado cada um, se cegado, fumando Tranquilamente esperando, quando de repente Um tipo estranho na frente, vem puxando o cordão Então, vamos que vamos lá trocar ideia de flagrão e tal Se eu der nosso dinheiro vai ficar pequeno O rosto era bem familiar, era desconhecido Pode crer, é esse aí, o fulano é o pedido Agora eu quero ver, quem é que vai morrer Não me conhece fulano, sou um dos quatro humanos Então normal, não me escapa eu beber, então nada mais Nada mais do caralho, não se faça de otário Não seja vacilão, bobeou, pá, pá, vai pro chão Se liga, se liga, viaja só um pouquinho Te lembra do céuzinho Aqui mesmo na favela, ele foi derrubado E é você o autor dos espaços Agora então, é que a ideia é de rocha Não atiro nas costas, sai andando Conta até 10, pode virar pra mim E chaco primeiro, no outro pão, enfim Ele saiu andando e contou até quatro Quando tentou virar, pá, pá Um abraço, calibre 12 no P, um arregaço Sobre esses quatro humanos, temos muito a contar Só se dá morte, e a gente volta a falar